Oiê, tudo bem? Hoje eu quero te convidar pra visitar comigo um apartamento bem pequenininho. A gente adora apartamentos pequenos, né? Mas esse, ele tem um coração tão grande que parece que o país inteiro cabe na decoração do apartamento. Ela misturou muitos sonhos no que ela vai fazendo. Aqui nesse ambiente tem um pouquinho de cada canto do Brasil. Nossa, olha pra trás! Essas são fotopinturas de um artista de Juazeiro do Norte. Olha essa almofada, é couro? É couro. Ah, mas eu tenho uma coleção de, sei lá, uns 40 banquinhos. Vindo, provavelmente, esse é o velho, né? Exatamente. A grande bonequeira do Jequitinhoa. É uma coleção do mesmo artista. Sim. Né? Eles eram pintores desses de paralanda de caminhão, sabe? Não, isso é um paralanda de caminhão. Você coloca aqui dentro e aí ele leva pra boa. Ah, gente, ele acha que eu vou passar sem calma, mas eu não vejo. Eu estou falando do maior tesouro que a gente pode ter no Brasil. E eu estou indo agora pra lá visitar o Renan, que é criador do projeto Novos para Nós. Vamos comigo? Renan. Oiê! Eu te avisei que eu chegava gravando? Eu tô muito feliz que você veio. Amei, 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 amei. Gente, vocês não sabem do que eu tô falando aqui. Entra, entra, entra. Não, calma. Eu preciso me preparar emocionalmente do que eu tô vendo aqui. E antes de eu entrar, eu queria te pedir uma coisa Já entra nesse botãozinho que está escrito assim Inscreva-se Inscreva-se aqui no canal E já aproveita, já dá aquele cliquezinho no sininho lá Quebra o gai, não é não, Renan? Exatamente, se inscreve aqui embaixo na cana do Duf Lindo e maravilhoso Para vocês verem várias coisas maravilhosas Agora eu vou mostrar para a galera que eu estou chocado Nossa, Renan Pera aí, tem um pouco de cada canto do Brasil Não, só para aquelas pessoas que já vai chegando E já vai tirando a mochila Para não fazer nada de errado Pega aqui para mim Nossa, olha para trás Caralho Ó, esse daqui é daquele tipo de programa Que você vai amar, gritar E espernear de tão legal que é Luf, estou muito feliz que você está aqui Estou muito feliz A gente está ensaiando há quanto tempo Que bom que todo mundo veio Aliás, conta para as pessoas desse projeto Novos para Nós E por que eu sou tão apaixonado Tá bom Eu, na verdade, venho da área de propaganda Estudei propaganda Trabalhava no mercado Era diretor de arte E vinha pesquisar nos artistas populares De final de semana De férias, feriado Sempre quando eu tinha um tempinho livre Para sair por aí Pelo Brasil Para conhecer esses artistas Foi aí que eu decidi Sair da propaganda 100% E me jogar em um carro E percorrer o Brasilzão Fui para quase todos os estados Conversei com muita gente Fui mapeando os artistas populares Que existem pelo Brasil todo Eu estou apaixonado Vou dar a primeira voltinha Que isso daqui Deve ser do Vale do Jequitinhonha Me conta Essa é a Dona Noemisa Do Vale do Jequitinhonha Que é uma história emocionante Exatamente Ela tem uma coisa Que Ela mistura muitos sonhos No que ela vai fazendo Nas peças que ela vai produzindo E um dos grandes sonhos da vida dela Era ter casado Então a gente consegue ver aqui O casamento Aqui tem o casamento acontecendo Dentro da igreja Ali a noiva se preparando Porque era o sonho dela casar E ela nunca casou Ela nunca casou Nunca teve filhos A Noemisa na década de 80 Já era um sucesso Já tinha tido exposição na França Para você ter uma noção Dove É sério Exato Ela vai modelando No barro Um pouco do dia a dia dela Das coisas que ela vê Em volta da casa dela A lavadeira O menino tirando o leite da vaca A ceramista A cadeia O ladrão de galinhas O dentista A biscoiteira São várias São várias as cenas Que ela vai Formatando Vai formatando Essas prateleirinhas São todas individuais Ah gente Agora que eu vi Tá vendo que elas estão aqui embaixo Elas são Espero que quase imperceptíveis Elas estão tão imperceptíveis Que eu não tinha visto Você não tinha visto Aqui nesse ambiente Tem um pouquinho De cada canto do Brasil E diferentes expressões De uma forma geral Por exemplo Aqui embaixo Vem uma peça indígena Lá de Roraima Aqui já é o Santidio Um pouquinho mais acima Um estilo gravurista Super novo E ao mesmo tempo Já estourado De sucesso O pessoal tem amado As máscaras De Alagoas E aqui um pedaço Da cerca Lá em cima A cerca do Moacir Isso é um pedaço Da cerca mesmo Da casa dele E eu falei Não, mas eu queria levar Isso aqui Tá cheio dos capetinhas E etc Ele falou Não, não acredito Ninguém nunca pediu isso Mas eu quero Qual o estado? Ele é de Goiás Lá da Chapada dos Veadeiros E isso? Aqui já são Ex-votos Que são promessas Que as pessoas fizeram E esses foram levados A um santuário Lá de Pernambuco Eu achava que ex-votos Era só parte de corpo Não é? Vocês vão ver mais lá no quarto Tem mais um pouco Mas aqui também Eles são chamados De ex-votos cênicos Esse, não é? Ah, é muito interessante Eu não sabia Aqui mais dois ex-votos Esses são do Seu Geraldo Caboeta Lá de Joseiro do Norte Nossa, um dos mais legais Que eu já ouvi São legais, né? E aqui uma tela Que eu sou completamente apaixonado Que é do Aurelino Um pintor esquizofrênico Lá de Salvador Na Bahia E inclusive Ele está tendo uma exposição agora Lá em Salvador no Man Mas ele já, enfim Participou de exposições No mundo inteiro E ele, na verdade A gente vê Essa grande misturona E etc e tal Mas aqui ele é capaz De explicar absolutamente tudo Por exemplo Aqui a Lagoa da Fontenova A Escadaria da Fontenova Junto com o Jardim Aqui essas garrafas Tá vendo? Em vermelho Você consegue ver? Elas formam Um retângulo Que junto com isso aqui Vira uma bandeira Então vem a música Do pau da bandeira Que ele me contou Depois as máscaras da Cissa Nossa, gente A gente achou Nessa Cissa Que linda E aqui uma das coisas Que eu mais amo Que é essa noiva Da Dona Isabel Lá no Vale do Jequitinhon Que foi a grande bonequeira Do Jequitinhon Ela é uma das mais famosas Exatamente Talvez seja a mais famosa Olha essa almofada É couro? É couro Seu expedito de celeiro Lá de Marroa Linda No Ceará Olha que coisa Mais linda Mais brasileira Mais... Tô apaixonado O pai dele Inclusive fez Sandálias pro Lampião Sabia disso? Mais sensacional Agora e essa cadeira? Essa cadeira é quase Essa é uma paixão minha Da Lina É a cadeira... A Lina Bobardi Que ele tá falando Gente, é a mesma arquiteta Que fez o MASP Ela é mais conhecida Talvez por essa aula É, pelo MASP Exato E essa cadeira dela Bola de latão Chamada Bola de latão E esse aqui? Ah, esse eu amo, Luf São quatro onças Do mineiro Chamado Arthur Pereira Eu não cheguei a conhecê-lo Porque ele faleceu Muitos dos artistas Que você tá vendo aqui também Eu não... Já eram velhinhos Já eram velhinhos Talvez eu não tenha nem conhecido Agora... Não, mas você sabe Que o mais importante Que você acabou de falar Não é assim Que pena que você Não conheceu simplesmente Mas que pena que nós Brasileiros Não os conhecemos a tempo Porque a gente acaba Dando mega valor pro Ai, o cara é de Milão E esquece de olhar Pra esse cara Eu te conto Que o nome Novos para nós No fim das contas Eu gosto por um lado Mas eu odeio Porque como é que eu tenho Que introduzir Essas pessoas Que já são outras consagradas No mundo inteiro Já tiveram exposições Em Paris Em Nova York Na Ásia Por todos os lados E como é que... A gente precisa descobri-las Mais uma vez E muita gente lá de fora Já conhece Já é cansada Então quer dizer que Muitos desses artistas Que nós não conhecemos Lá fora são reconhecidos? Super, 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 super Olha aqui Um deles Que é mega reconhecido Provavelmente Esse é o Veio Exatamente O Veio Vocês já devem ter visto Em muitas coisas De arquitetura De revistas De design Eu sei que ele já teve Exposição em Milão Pode ser em Milão? Ele teve uma exposição Em Veneza Veneza Então ele é da... Não, ele não é da... Ele não Ele é de Sergipe De Nossa Senhora da Glória E ele é bem famoso Gente Justamente por essa obra Como é que os políticos Que montagem de ser Esses na verdade São três só Mas eu tenho uma coleção De sei lá Uns 40 banquinhos Mas eu vou dividindo um pouco Não cabe tudo aqui em casa Então vou dividindo Com a casa dos meus pais No interior Vou levando um pouco De coisa pra lá Um pouco de coisa pra cá E tentando encaixar absolutamente E essa obra linda? Essa aqui É uma carranca dupla Como ele chamou Do seu Jasson Que esse sim Mora próximo da Ilha do Ferro Já pro lado de Alagoas E eu comprei essa mesa Na verdade Na feirinha do Bixiga Ai que ótimo E ela não era pintada desse jeito Mas eu resolvi passar uma tinta Uma vez eu vi um móvel assim Resolvi me aventurar Gente que legal Você pintou só É tipo Você nem foi pintando Isso Aqui ela começa mais escura E aí ela vai dando Esse degradê Que acho que é um nome Mais ou menos Talvez eu esteja inventando Mas Eu vou falar um negócio pra vocês Quantas casas E quantos vídeos Você já viu fazendo aqui no canal? Muitos Eu nunca vi uma mesa dessa Nunca? Pintado assim Que ela é de novo Que legal Muito legal Fico feliz E aqui? Aí a gente tem o seu Ulisses E a família do seu Ulisses Esses dois são Ulisses Zé Maria E a Margarida Que são os filhos Algumas São filhos Exatamente filhos dele Ele basicamente Era uma pessoa muito espiritualizada Que conversava com os pássaros Conversava com as árvores Justamente porque ela tem o movimento Do vento E por conta desse movimento Ele tinha certeza que elas estavam vivas Então ele conversava Com absolutamente tudo Que a natureza pudesse dar E foi muito interessante Porque o Boulay Marx O considerava O maior ceramista brasileiro E antes de falecer Ele teve esse reconhecimento Pela obra E uma coisa muito legal É que A cada fornada Que ele fazia de peças Ele escolhia uma Para enterrar Próximo a casa dele E devolver Para a terra O que ela estava dando Para ele Não é muito maravilhoso isso? Sensacional É maravilhoso Não é lindo isso? É maravilhoso gente Eu falo que esses artistas Eles fazem coisas Que são muito Muito Sensacionais Cheias de história Mas o que eles conseguem Ensinar para a gente De inteligência emocional Não está escrito Então assim O que é importante Também a gente entender É que nós brasileiros A gente precisa E eu acho que isso está acontecendo Eu tenho visto muito Esse movimento Valorizarmos o que a gente faz Os arquitetos locais Designers locais Artesãos locais A comida local As roupas locais Tudo isso é muito importante A gente valorizar E esse é um caso clássico Onde as pessoas lá fora do Brasil Reconhecem Como você falou A milhares de dólares Claro Exatamente E a gente está aqui falando Ai um artesanato Quer não Muito pelo contrário É justamente isso Que a gente mostra Que a gente tem Uma arte Que conversa com a gente E isso é muito importante Eu estou emocionado Na verdade De tudo aquilo Que ótimo E uma coisa Se a gente pensar Ninguém entra Nessas lojas de decoração E pega um vaso De metal Que uma máquina produziu Que custa 300 reais E ninguém acha caro Mas aí quando a gente vê Uma peça Um vaso feito de barro Por 30 reais Que carrega Uma tradição secular As pessoas acham caro demais E falam Eu não vou gastar com isso não Então assim Eu não consigo muito entender Essa lógica Ainda bem que a gente está aqui Ainda bem que a gente está falando disso Aqui tem um pouco Do Zé Bezerra Que é um artista Lá do Vale do Catimbal Está um pouco amontoado Porque está meio difícil O espaço na casa Eu acho bem bonito Saber assim Todos juntos Acho bem legal Gosta Ele já teve uma exposição Na Fundação Cartier de Paris Para ter uma noção O legal da arte é que Talvez vocês aí Tenham visto alguma coisa Não sei Talvez uma baleia Ou então aqui do lado Parece um hipopótamo Não sei Cada um consegue enxergar uma coisa Acho que é isso que é o mais maravilhoso Da arte Cada um tem sua interpretação Você tem toda a razão Aliás eu quero saber O que você está interpretando aqui O lugar onde estou Já fui embora Esse é Manuel de Barros Você vai ver que pela casa Tem várias frasezinhas Espalhadas por aí Eu adoro Tipo sempre quando eu vejo Uma coisa assim Que eu gosto muito Eu gosto de trazê-la Para o dia a dia Que negócio azul é isso aqui Corredor Super antigo Como você lejou isso? Eu encontrei Numa feira aqui em São Paulo Nessas feiras de antiguidade E eu fiquei completamente apaixonado por ele Como eu tenho um problema de espaço aqui Que não cabem muitas coisas Então sempre que dá Para eu ter uma ideazinha Do que dá para encaixar aqui O que dá para eu colocar do outro lado Eu acabo fazendo Eu quero deixar registrado em vídeo Que o dia que ele encontrar mais um Ele vai me ligar E vai comprar para mim Pode deixar que eu faça isso É lindo Eu adorei essa coisa Não, isso é maravilhoso Eu amei Agora assim Olha o tamanho da cozinha dele E olha O que tem nesse canto Não Olha isso Tudo é do Zé Bezerra Tem Zé Bezerra E tem o seu João Manuel Que é do Mato Grosso do Sul Que são esses É, que já está mais lisinho Está vendo? O Zé Bezerra disse Que se alisar muito A madeira some Olha que lindo isso Se alisar muito A madeira some E aqui um enorme Do meu tamanho Todo mundo vai me perguntar Por isso que eu vou te perguntar também Sim Consegue abrir a porta da geladeira Ou está ali só Para a gente gravar? Claro que consegue Não, dá sim Ele abre Olha, ele dá uma Fica uma batidinha Fica que ninguém viu Não, mas é isso Mas ele abre Dá para ver sim Que lindo E olha que massa Os tapetinhos Eu amo esses tapetinhos Porque é a cara da minha avó Isso Ela sempre teve Nossa E quando eu encontrei O exatamente idêntico Que eu comprei Falei Vó, comprei o tapete Igual Que fica lá no fundo E ela amou Ela amou isso Vem para cá Vem para cá Deixa eu ver daqui Ai, espera aí A gente não falou Dessa Isso é uma tapeçaria Uma tapeçaria Isso para mim é uma das coisas Mais lindas Incríveis e maravilhosas Eu vou chegar perto Gente Para vocês verem Porque é um ponto bem grosso Bem forte Ele chega a emocionar Justamente por isso Olha esse sol Não é linda? Nossa Eu tive que colocar esse vidro na frente Porque eu queria dar uma protegida Para não ficar entrando muito pó E tal Essa tapeçaria Tem no mínimo Trinta Quase quarenta anos de idade E ela foi de uma senhora Chamada Madalena Dos Santos Rembolt Que por sinal Ela foi caseira Da Lota de Macedos Lota de Macedos Soares Da Elizabeth Bishop No interior do Rio de Janeiro E ela sem querer Assim um dia Meio que começou A pintar E depois ela partiu Para as tapeçarias São super raras E muito difíceis Da gente encontrar por aí Aqui tem mais Aqui tem J. Borges Tem mais Eu acabei de ver Tem mais presença Em mim O que me falta O que me falta Gente, acho que eu vou começar A escrever em casa Ai, eu estou sem dinheiro Agora para fazer decoração Pega uma canetinha Pega uma caneta E bora E arrasa com os pensamentos Não é legal isso? Eu adoro Vocês vão enxergar vários aí Muito bom Aqui tem J. Borges Isso É uma matriz de estilografura É da partir daí Que eles vão carimbando Assim, sabe? Sim Esse também Olha que lindo Esse também é Eu adoro esse Se chama Coração na Mão Tem esse nome embaixo E esse coitadinho Que está tudo por aí Ah, esse é um São Sebastião Um dos filhos do Antônio de Bebé Que legal Esse daqui é uma obra Conhecida Já é mais conhecida Seja mais conhecida Seja herói E esse aqui de Simos Cristos Eu que fiz na verdade Eu fui catando Esses Cristos Pelo Brasil Assim Encontravam para vender No lugar Achei outro Achei aqui Achei ali E aí Através de uma imagem Da internet Que eu tinha visto Algo parecido Eu fui meio que construindo Esses E eles surgiram É mais linda que ficou Os Cristos abraçados São ótimos Eu gosto dessa visão Emocionante O Cristo O Cristo crucificado Luffy Não sei se você tem essa impressão Mas ele é uma coisa Meio agonizante Porque ele está ali crucificado Mas se a gente tirar Simplesmente a cruz de trás Parece ser um Cristo Que abraça Independente de religião E é o que ele estava fazendo Naquele momento Se entregando para abraçar Todo mundo Basicamente O melhor jeito Que achei para me conhecer Foi fazendo O contrário Uma mulher de barras também Vamos Olha aqui Esse é do Resendio Que é um bailinho Que ele fez Gente Ele colocou Em cima da porta Isso aqui Era para ficar em cima De uma mesa Mas não tinha onde colocar Aí eu botei Dois ganchinhos em cima E isso acabou virando Um quadro E a certeza Que esses figuras Não iam cair De jeito nenhum Não, pera gente Eu preciso mostrar esse hall Porque esse hall de entrada É um micro hall É um micro hall Que deve ter tipo Um metro quadrado E olha Ele é cheio das coisas Esse já sou o Getúlio D'Amado Lá do Rio de Janeiro Ah, o Getúlio Eu já vi coisas dele Muito legal Ele é super Incrível Nossa, ficou linda a parede No final Olha que incrível Eu adorei Porque Que ótimo É uma coleção Do mesmo artista Sim Né Ah, eu tenho Uma dessa Que tá escrito Tire foto Ah É dele É do Getúlio É dele Ele sempre faz Uma assim No silêncio da noite A população cresce E esse aqui Que é ótimo Brasil bonito Acho que tudo Começa por aqui A minha vida Começa a partir disso Não é tudo Getúlio Tem o Renan Aqui Que ele fez pra mim Ele fez pra você É aqui o Renanzinho E é o meu Cabeça de sardinha E é aqui Feito de celular Ele vai pegando Essas bojigantes Essa aqui chama Patricinha Mentirosa Todos esses artistas As obras que eles fazem Novos para nós Tem Novos para nós .com.br Tem Novos para nós No Facebook E no Instagram Todos É um conteúdo Que eu sou suspeito Pra falar Mas eu gosto bastante Não, mas eu não sou suspeito E eu barro ovo mesmo Você pode seguir Que você vai ficar Muito apaixonado Porque é uma coisa Assim impressionante Mesmo Segue Gente, eu tô vendo Uma arte No banheiro Olha isso Olha isso Que legal É o cantinho dele Uma das coisas Que eu mais gosto Aqui do banheiro São essas placas Era um pintor Desses de paralama De caminhão Sabe? Ah, isso é um paralama De caminhão? Isso é um pedaço De metal Ele fazia Em paralama De caminhão Mas eu pedi Pra ele fazer Essas duas frases Eu escolhi Essas duas frases E ele pintou pra mim Não é legal? Existo porque insisto Vai dizer que isso aqui É o Renanzinho Eu... Não sei o que é isso Não é legal Mas isso Esse é o Toku Okun Os queridos E eles fizeram Esse um que eu comprei De presente Pra minha melhor amiga E comprou pra mim também Eu achei que tinha tudo a ver A gente ter o meu Amor Gostou? Amei Cara, antes de eu sair desse banheiro Porque eu não sou daqueles que faz a coisa muito rápido Olha como ele criou Esse ambientezinho Com plantas E esse banco Absolutamente maravilhoso Ilha do Ferro Isso Da Ilha do Ferro Exato Não, tá tipo lindo Um banheirinho simples Que você fala Ai nossa No meu banheiro é um lugar Mas olha isso Com arte Com planta Com obras em cima Do espelho Você arrasou Chegamos Vou te falar uma coisa O que eu acho Sobre A decoração De uma forma geral Nesse momento Principalmente Eu já tive esse apartamento De todas as formas Já teve prateleiras Por todos os lados Que parecia uma loja Tinha coisa pro meio Que eu sempre trombava E chegou um momento Que eu comecei a Tentar sair um pouco Do que O melhor que eu podia fazer E aí eu descobri um conceito Que foi maravilhoso De um inglês Chamado Donald Winnicott Que ele fala Sobre o bom suficiente Luf Que eu acho Que é uma coisa Maravilhosa A gente perde De uma forma geral Há muito tempo Tentando ser A melhor pessoa disso O maior de nananã O melhor marido O melhor pai O melhor amigo E chega um momento Que a gente põe Tanto esforço Pra fazer isso Que as coisas Simplesmente Acabam Indo pro ralo De uma forma geral Então Esse conceito De bom suficiente Traz acho que Uma liberdade Da gente tirar Muita coisa Das costas E viver da melhor forma Que pra gente Faz sentido Então Vou fazer uma coisa Que seja bom o suficiente Pra mim E vou gastar o resto Do tempo Com outras coisas Que importam E é pra mim Um pouco o que eu entendo Aqui dessa casa Com certeza E você ainda achou Que isso aqui Era um programa De decoração Vem pro quarto Vem cá Eu vou mostrar Tem uma coisa Que ninguém nunca viu Nenhum Que acabou de chegar Nenhum amigo Passou por aqui ainda Então vocês vão ver Pela primeira vez Na face da terra Gente Peraí Que eu vou começar A gritar Essas são fotopinturas De um artista De Juazeiro do Norte Eu fiquei por anos E anos Procurando um fotopintor Que era uma coisa Muito comum Lá antigamente Você já deve ter visto Um monte Lá em cima Tem o Renan Pai Com o Renan Criança Que é uma foto Mesmo antiga minha E o Renan Que ele caracterizou Como uma mulher É a sua cara mulher É a minha cara mulher Sem bigode Sem barba E etc Ali por exemplo O padre Exato O padre Cícero Que era uma coisa Da sociedade Lá de Juazeiro do Norte Uma coisa meio Ali fazendeiro O Renan Pequenininho de novo O Renan casando O homem Casando com o Renan Mulher Um Jesus Cristo Ali Que essa deve ter sido Uma das melhores De todas Enfim Com muito a sua cara Acho que ele estava inspirado Tá igual a você Ficou? Eu achei demais E esse Renan Polícia Um Renan Mil Polícia Meu sargento ali Um outro meio Com chapelão E lá em cima Um Renan De um vestido Todo De bolinha E todo Com brinco E colarzinho E cabelo Nossa Isso é uma das coisas Mais legais Que eu já vi E essas molduras Cara Confesso que eu catei Essas molduras Eu fui de antiquário Em antiquário Lugarzinho Esses lugares de desmanche De móveis E coisas Feirinhas aqui em São Paulo Eu fui garimpando Uma por uma Até conseguir fazer Uma quantia Que eu estava Meio feliz Isso aqui é pneu Isso aqui é pneu Vem lá do Piauí É um gancho De parede Mas é um pneu E aqui vem cada um Um pouco de um orixá Que eles chamam as guias Mais uma frase A gente querer se abraçar Com um pássaro Que voa Isso é Guimarães Rosa Lindo né Lindo Eu estou aprendendo Tanto com você hoje Olha o cantinho Da cama Que lindo Tem mais um satíde Um manuel graciano E uma espada Que é essa planta Que eu acho Ela tão bonita E é uma coisa Tão vertical Ela é linda Não está precisando E olha aqui gente Se você quer uma Cabeceira de cama bonita Pá Toma O amor é lindo E é de graça Imensidão Esse é praticamente Uma conclusão Do Novos para Nós Minha avó Entrou em casa E viu Enfim Essas peças Um bando de coisa Que eu tenho E ela meio que Se demonstrou um pouco Interessada Em começar a pintar Alguma coisa E a data fala Como assim Você é do nada meu Exato Ela tem 87 anos E nunca tinha pintado Na vida Aí eu fui Comprei umas tintas E ela fez Ela já pintou vários Acho que assim Quase 100 quadros Mas assim No último ano Faz pouquíssimo tempo Que ela começou a pintar Mas achei isso tão lindo Porque ela assinou Vô e vó Meu vô já é falecido E aviões Acho que são lugares Que bom Enfim Ele é um objeto Que te transporta Para lugares Sim E é uma coisa Que eu tenho muito Isso com a minha avó Toda vez que eu estou Junto com ela Parece que enfim Eu estou experimentando Coisas novas Eu estou falando Sobre coisas Diferentes Isso aqui vem lá Do Mato Grosso De um senhor chamado Lupercio O seu Lupercio E ele faz essas lamparinas Todas coloridas Gente eu estou tão impressionado Que eu estou até quieto O cacto eu acabei de ganhar Ele não está muito bonito Eu achei que ele está lindo Eu achei que ele está lindo Agora olha isso aqui gente Ele acha que eu vou passar sem ver Mas eu não vou O que é isso? Essas são churrasqueiras Luffy Isso aqui é uma lata Dessas de tinta E ele coloca cimento Dentro Isso também vem do Mato Grosso E aqui ele vai Coloca uma grelha Dentro Você basicamente Coloca o carvãozinho Embaixo E pode fazer seu Churrasquinho Essa coisinha Pô gente gente Pelo amor de Deus Eu achei uma grelha mais bonita Que vai ficar na minha vida Uma de tucanos E outra de peixe Itamar Julião Itamar Julião E esse é um dos leões Que ele fez São dificílimos De encontrar por aí Sim E eu gosto dele Porque ele tem Essa coisa encaracolada Agora você quer história? Você quer escândalo? Você quer um grito? Olha esse armário Meu Deus Esse é um armário Primeiro Luffy Eu vou abrir para vocês Por favor Está meio bagunçado Adoro bagunça Eu usei ele meio de biblioteca Está meio bagunçado Chegou até a ofender a gente Gente que tem bagunça Dentro de casa Está vendo isso aqui? Esse troço de madeira Era a porta do quarto Eu tirei Ah você não tem porta no quarto? Eu tirei a porta do quarto Para ter mais espaço Achei que era uma solução boa Então talvez Seja uma boa solução Para vocês também Tirar a porta do quarto Assim ou portas que funcionam Eu fiz as copozinhas também Isso eu ganhei É um cofre É um cofrinho Você coloca aqui dentro E aí ele leva para a boca Ah que legal Pois é Eu quero chamar vocês De novo Para seguirem o Novos Para Nós Para saber quando ele está fazendo palestras Porque eu já fui numa palestra dele É emocionante É muito legal E a gente descobre muito sobre nós mesmos Ao encontrarmos esses artistas Cada vez que eu vou Sei lá Para o sertão de Alagoas Ou que eu vou para o Piauí Ou que eu vou para o Mato Grosso Ou eu estou em Minas Cada hora eu estou riscando o mapa Cada hora para um canto diferente Mas é sempre um pedaço de mim Que parece que eu vou encontrando nessas pessoas Fazer essas viagens E estar em contato com essas pessoas Só me dá a certeza De que eu estou falando Do maior tesouro Que a gente pode ter no Brasil Que se chama Arte Popular Brasileira Não tenho dúvidas Espero sinceramente Que vocês tenham gostado dessa visita E agora meu filho Você acha que eu fui bem tratado nessa casa Que além de ter esse monte de coisas lindas Para a gente aprender Olha o que esse moço aprontou para a gente Acabou de sair do forno O que você fez? Ele fez almoço Acho que está com uma cara boa Não sei o que vocês estão achando aí Mas o cheirinho está bom Não está, Luf? Maravilhoso O que você fez? Esses são legumes refogados com cogumelos E aí um ovo no forno Com parmesão por cima Para dar uma gratinada Nossa, gente Olha a apresentação Tem o outro que eu já coloquei Olha só Coisa mais linda Ou seja Além de ser muito bem recebido Se você quiser a receita Você pode mandar para o estando Você está fazendo Vou ensinar Novos para nós, gente Segue ele aí Por favor Pensem em tudo isso Que a gente conversou aqui hoje Que foi super legal Sobre essa valorização do que é nosso Saber ter esse olhar Para valorizar o que é nosso Que eu acho que foi uma das coisas mais lindas Que eu mesmo aprendi aqui Então espero que vocês tenham gostado Siga eles aqui no Novos para Nós Exatamente Acompanha as próximas aventuras pelo Brasil Tem sempre coisa legal e bacana por lá Que legal Muito obrigado por ter o carinho de me receber Obrigado De fazer almoço Amém que você veio E a gente agora vai almoçar E agradecer você por essa companhia Obrigado, viu? Tchau, gente Sigamos juntos Ah, se inscreve no canal Valeu Tchau, tchau